A aurora chegou, fã? Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Ai, ai, bicho! Coração, coração! E ai, galera, o vídeo deve estar bom, hein? Então, aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram, o link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá, a gente sempre manda os prints de imagem pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações, qual os jogos a gente vai jogar, a gente tá aceitando ideias também, precisa mandar um direct, ok? E fortalece a gente, beleza? Falou! Nem todo dia dá pra ganhar tudo, mas perder todas dá. Dá pra perder todo dia. Gente! Essa aí também é chatinha, ó. Não, mas, galera, a gente tá per... Tipo, perder até que é tranquilo, vai perder sem conseguir matar ninguém no Fortnite, aí já... Cê é louco, cara! Eu não sou essa, tá? Tá, tá bom. Ok! Agora é pra valer, agora é pra valer! Meu Deus do céu, cara! Como é que pode existir um troço desse? Desce! Meu Deus, cara! Eu parei na porta de entrada! Ninguém ganhou! Não é! Ai, olha, ganhou! Pode me assistir! Tá, tá, a gente vai assistir. Tá bom. Essa aí é a minha última, também. É, não, também vou parar por aqui. Vamos assistir ela aí, ela ganhou. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Então, assiste lá no canal depois, tá gravando? Essa aí eu nunca vi, não. Não! Não! Essa aí perdeu, não joga mais não, é? Não! É quem tem, não! Eu perdi! Não era pra ele não perder! Que bom é isso! Tchau, gente! Falou! Falou, Alex! Falou, Alex! E aí galera, tudo bem? Então a gente está passando aqui, só para lembrar vocês que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube, lá no Telegram, para a galera começar a falar antes da gente postar, dar umas dicas e tal. Então aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link para ir para o seu Telegram e fortalecer a gente lá, beleza? Fazer essa comunidade eu compartilho crescer aí, tá ok? Falou!